Essa moda é apaixonada demais Eu não queria viver uma história dessa não, viu É, não é que seu espelho anda diferente Tá refletindo um sorriso novo e mais atraente Notei que seu cabelo tem mais brilho e tá cheio De vida, seu olhar confirma que se sente muito mais bonito A minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu Esqueceu, desbloqueado em cima da mesa Celular vibrou, rum, a tela acesa Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite, te esperando impaciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo, mas Calma, ela já tá indo A minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu Esqueceu, desbloqueado em cima da mesa Celular vibrou, rum, a tela acesa E o contato estranho Te perguntando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite, te esperando impaciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo, mas Calma Ela já tá indo Essa moda é apaixonada demais, hein? Faz o coração doer, né, mano? Cê tá doido!